Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia, olá a você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem delongas, está aqui o meu consultor para assuntos de economia, para falar dos planos de incentivo ao emprego que na última semana povoaram a mídia. Professor Dacílio. Benito. Bem que você está aqui. Tudo bom? Graças a Deus. E um abraço aí para o pessoal de casa. Realmente, o governo lançou um conjunto de PEC nas últimas semanas, algumas relevantes em alguns aspectos, como a do Pacto Federativo. Em parte, ela é bastante interessante, porque ela prepara o governo, o Ministério da Economia principalmente, para lançar uma proposta para a reforma tributária. E, basicamente, na semana passada, o governo apresentou também, junto com o Ministério da Economia e outros ministérios na pasta do emprego, uma medida provisória que visa criar o primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram emprego formal. Contudo, tem algumas medidas ali dentro que são bastante contraditórias. Uma delas, por exemplo, é que, para você gerar esse emprego, você tem que reduzir o custo dessa contratação. Está certo? E, entre elas, está, por exemplo, a isenção, ou seja, os empregadores estarão liberados de pagar a sua parcela patronal de contribuição para o INSS. Lembrando que isso durante dois anos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Lembrando aí que foi feito um cálculo, todo um esforço para se aprovar uma reforma da Previdência. Por quê? Porque a nossa Previdência estava deficitária, estava com problemas de caixa. E aí vem o governo e tem que compensar. Toda a renúncia de receita por parte do governo, ela tem que ser compensada. E de onde vai se compensar? Do seguro-desemprego de quem está desempregado. O que é uma das grandes problemáticas que nós temos aí nessa medida. Ou seja, é necessário, sim, um esforço de fazer com que esse público de jovens, pessoas de 18 a 29 anos, que nunca tiveram emprego, que são a maioria dos desempregados, nesse momento, mais de 50%. É interessante você fomentar o emprego para eles. Contudo, as medidas que eu vi para gerar isso aí, ou seja, de repente não isentasse totalmente, mas isentasse 50%. Eles contribuíssem com 10%, está certo? E tirasse de onde? Não do desempregado que está recebendo aí durante algum período o seguro-desemprego. Mas, de repente, criasse um tributo aí sobre grandes fortunas, lucros e dividendos de grandes empresas que têm lucro, principalmente de quem? Sistema financeiro. Sistema financeiro aí, mesmo no período de crise, não tem problema nenhum de caixa, né? E não são afetados por políticas públicas. Não, nada afeta o centro financeiro. O que é realmente assombroso. Tá, eu tenho alguns questionamentos para te fazer. Deixa eu chamar a vinheta e vamos começar, então. Por favor, eu disse, vinheta. Vamos lá. Professor, primeiro de tudo, a reforma tributária, ninguém mais está falando. Ela depende desse Pacto Federativo. Então, ela depende dessa mudança. Um dos pontos que é interessante, que a PEC do Pacto Federativo traz, é a forma de distribuir... Vai para o Congresso, o Congresso vai debater. Vamos começar por aí, então. Vamos começar por aí, né? Então, a PEC do Pacto Federativo... Como é que é hoje e como é que eles querem? É, na verdade, ele tem um formato de distribuição. Nós temos essa distribuição de receitas aí, de impostos e receitas, que você pega o principal problemático, que são os tributos sobre bens e serviços, que cada ente tem o seu. A União tem o IPI, por exemplo, o Estado tem o ICMS e o Município tem o ISS. Então, ou seja, você tem que mudar essa forma de arrecadar e distribuir, sem que gere bastante impacto aos entes federativos, né? Já que vai ter uma proposta de mudança que vai unificar todos esses tributos, além de outros, como a contribuição sobre o lucro. Então, está lá, o governo jogou uma proposta para unificar esses tributos num só, mudando o Pacto Federativo, para preparar a economia brasileira, a realidade brasileira, a estrutura desses entes federativos para gerar. Inclusive, a questão dos repasses, né? E aí está a grande polêmica, que é a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e que tenha apenas, consiga arrecadar apenas, no máximo, 10% do que ele gasta. Então, você tem vários municípios nesse sentido, que dá em torno de 1.250 municípios. Nós temos pouco mais de 5 mil, então, significa um número bastante razoável. Mais de 20% dos municípios que serão extintos e anexados a um município vizinho. Em certa medida, eu acho essa proposta bastante relevante porque são municípios, você tem município aí que a economia gira em torno da Prefeitura, da Prefeitura e da Câmara Municipal, ou seja, do Estado ali presente. Você tem município com menos de 1.000 habitantes, na qual 400 pessoas é ou está na Prefeitura, ou é o prefeito, o vice-prefeito, ou algum secretário, ou trabalha na estrutura da Secretaria, ou está lá na Câmara do Município, que tem lá nove vereadores, mais uma estrutura para atender essa população. Então, ali, menos de 1.000 habitantes, 400 trabalham na estrutura pública. Esse município, ele não é viável você manter ele como município. Então, ele pode ser transformado. Estamos falando de município que está ali do lado, é um município que faz parte de uma zona metropolitana. Inclusive, São Paulo tem essa realidade. Então, em certos aspectos, é interessante essa medida, mais vai afetar, porque isso traz problemas para a questão previdenciária desse município, para o próprio país lá na frente, há o problema de financiar, ou seja, a União financiar esses municípios e gera um problema muito grave. Então, é uma medida que eu considero relevante. Essa PEC também, do Pacto Federativo, ela tem como objetivo também, que é bastante interessante, criar um conselho fiscal. Um conselho fiscal que vai envolver a União, estados e municípios, e que vai se reunir, igual o Copom, periodicamente. Só que, no caso desse conselho fiscal, vai se reunir a cada três meses, para verificar, olha, quais são os municípios que estão tendo problema fiscal, que medidas podemos tomar. Correto? Esse conselho fiscal, ele vai, além de propor medidas a nível municipal, estadual e federal, para que saia de uma situação, por exemplo, negativa, do ponto de vista de arrecadação ou de despesa, esse conselho fiscal, ele poderá decretar, que é uma coisa nova também, estado de emergência fiscal. Uma vez decretado estado de emergência fiscal, o que pode ocorrer? O governo poderá reduzir 25% da jornada de trabalho dos servidores públicos, com proporcionalidade na redução desses salários. poderá extinguir cargos comissionados, poderá tirar outros benefícios. Só que o problema é o quê? Só fala no servidor mortal. Não atinge, por exemplo, magistrados, não atinge a classe legislativa. Então, esse é o problema. Eu sempre falo o seguinte, a Dilma caiu porque não deu uma resposta dessa. Se ela cortasse na carne, se ela cortasse lá verba parlamentar, ela fala, olha, vamos decretar aqui estado de emergência fiscal. Ela poderia fazer isso aí. Vamos, olha, acendeu a luz vermelha, não é nem amarela. Então, estamos com um problema crítico. Eu vou cortar, por exemplo, o próprio presidente não vai, vai limitar suas viagens internacionais. Essas viagens estão limitadas a gastos, levar pessoas. Ela não fez isso, ela é muito pelo contrário. Ela fez mais viagens, levou mais pessoas, está certo? Então, em momento de crise, você tem que cortar tudo. Corta a verba de gabinete, de deputados federais, de senadores. Fazendo a própria verba de gabinete da presidência, o cartão corporativo, deixar as coisas mais transparentes. E ela não fez isso. A partir daí, ela pode fazer outras propostas, que vai atingir o servidor público, o mortal. O que faz com que gere essa revolta é que é sempre sobre o servidor público comum. Não atinge a classe judiciária, juízes, promotores, desembargadores. Nós temos embargadores e juízes aí que estão recebendo mais de 200 mil reais. E, geralmente, quando quem está lá no poder, o ministro da Educação, o ministro da Economia, fala mal do servidor, joga para a sociedade, aquela que não é servidora pública, como se o servidor mortal lá, que ganha seus 3, 4 mil reais, fosse esse camarada aí que, uma vez no ano, receba essa bagatela toda e não recebe. Igual, por exemplo, o ministro da Educação chamou os professores de Antagorda, de Zebra Gorda, que recebe 20 mil reais. Se você pegar aí, talvez, de todos os professores de nível universitário e dos institutos federais, que recebe isso aí, não chega a 1%. São os professores titulares e vai receber isso aí quando? Nos últimos meses, quando ele se torna titular, precisa se aposentar e não vai se aposentar com esse valor. Ele vai se aposentar o quê? Com a média dos salários dele recebidos. Está certo? Então, ele acaba a sua carreira como titular, isso não são todos, são poucos, só para você ter ideia, um professor doutor hoje, já sendo doutor, ele já tem que ter ali entrado com 30 anos no mínimo, ele tem que fazer mestrado, doutorado, ou seja, você pega ali 5 anos para formação e graduação, 2 anos para formação e mestrado e mais 4 anos para formação a nível de doutorado, você tem aí basicamente um professor que vai entrar com 30 anos. Para ele chegar ao nível de titular, é quase, é basicamente 24 anos de carreira, não é de um dia para o outro, não é todo mundo. Então, a média do salário do professor, hoje, a maioria, hoje, mestres e doutores, circula em torno, bruto, em termo bruto, de 10 mil reais. Então, não é isso que o ministro fala. E essa média é levada o quê? Por uma classe ali de doutores, associados e titulares, que já estão em final de carreira e que demorou, batalhou bastante para chegar, produziu bastante para chegar a esse nível. Mas o que eu falo é o seguinte, olha, até nessa PEC, do Pacto Federativo e na PEC Emergencial, vai lá afetar o pequeno servidor, mas não atinge também, ela também não atinge, verba de gabinetes parlamentares que supera os 110 mil reais, verba de gabinete de vereadores, deputados estaduais, que também é uma parcela grande. Se você for pegar aqui os nossos deputados estaduais, a maioria deles, nesse ano, já gastou para mais de 300 mil reais. Só com verba de gabinete. Eu falo que não é nem o que ele tem lá de servidores que ele deve contratar. É aquele gasto com telefonia celular, com combustível, com viagem, o que é um absurdo. E nós temos uma classe de senadores, deputados, até aqui mesmo, que não usa essa verba e transforma ela em emenda ou não usa ela e deixa lá e gera uma economia. A gente sempre fala, se você cortar essas regalias aí, não falo nem a metade, falo 30%, você vai ter uma economia aí, em três anos você recupera essa economia que o Paulo Guedes quer com a Previdência, mas ninguém tem coragem de fazer isso. Cortar na própria carne, não, mas vai pegar, joga o pobre servidor público, né, contra a sociedade. É, não, e o pobre como um todo também, né? Exato. Bom, tá, isso é a medida do Pacto Federativo. Sim. O projeto de empregos, qual é o E da Coisa? Exato, né? O governo pegou a estatística do IBGE dos últimos anos, verificou que a maior parte da população que está desempregada e tem dificuldade de se empregar, de alcançar o primeiro emprego, está lá naquela primeira faixa, 18 a 29 anos, né? Mas o problema é que hoje tem dos 50 aos 60 uma massa de desempregados. Também, também, né? Que está querendo se aposentar lá no finalzinho e não consegue, né? E vai ser lamentavelmente substituído por esses aí. Mas, talvez até pela necessidade, como esse jovem aí vai ter um tempo aí muito grande aí para se aposentar com a reforma da Previdência, talvez o governo já tenha pensado nisso agora, porque esses aí também vão ter dificuldade, né? Mas, de certa forma, é também, é um parente desse senhor que está desempregado, né? de 50 e poucos anos que precisa do seu primeiro emprego. Tem muitos casos nesse sentido. Mas é importante dar, né? É o primeiro emprego, principalmente no setor de tecnologia, né? Esse jovem que está surgindo aí 18 a 29 anos, tem uma boa capacidade, já nasceu no mundo tecnológico e tem uma boa possibilidade de, ao ter um primeiro emprego, dar essas soluções, gerar tecnologias. Eu acho interessante e é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa entrar quando você vende uma Embraer, quando você dá uma proposta de vender uma Petrobras, você está tirando o quê? Todo o know-how, um conhecimento técnico construído pelo governo brasileiro, inclusive lá nos militares. Nasceu lá nos militares boa parte dessa construção. O ITA e outros órgãos aí que gerou engenheiros de alta qualificação, nasceu lá no governo militar. E aí está se acabando também num governo que tem, que tem essas origens aí, né? Então, é importante dar esse primeiro emprego. Então, é a massa que está mais desempregada. E o pacote, ele prevê o quê? Gerar aí 1 milhão e 18... 1 milhão e 800 mil empregos a partir desses jovens contratados, né? Mas com que situação? Esses camaradas vão entrar receber até... para salários de até um salário e meio, eles não vão receber 8% de FGTS, vão receber só 2%. Se for demitido, não receberá multa de 40% do FGTS, mas somente 20%, a metade, tá certo? Tem lá flexibilização com relação à jornada de trabalho e também do 13º e das férias ser diluída no próprio salário dele ao longo do ano, correto? Em termos de verbo, ele não vai deixar de ter, de gozar férias, mas essas férias poderão ser diluída até para maior controle dos empresários ao longo dos salários dele. E aí, esse camarada que entrar nesse mercado de trabalho, nesse emprego, que eu presumo que seja temporário, né? A não ser que o governo está prevendo que daqui a dois anos a situação econômica brasileira vai mudar, apesar de cenaristas internacionais dizer que não. Eu estou para te dizer que, na verdade, esse é o se colá-colô que vai virar regra. Não, mas aí é que está se falando, viu, Benito? Exatamente isso aí. Na verdade, ele está fazendo o quê? O pontapé inicial... Vai acabar com o emprego formal. Exatamente. Todo mundo está dizendo, os especialistas da área estão dizendo o seguinte, que isso aí não é só o se colá-colô, é o seguinte, é o governo testando, olha, se der certo, é a minha proposta de reforma trabalhista. Vai ser algo contínuo. Não vai ser só experimental. Está certo? O senhor, deu certo. não esgotar as maldades desse cara? Exatamente. É complicado, né? Então... Eu nunca mais vou abastecer no posto de piranga por causa dele. Ele é o dono de piranga, né? Pois é, né? E só voltando à questão do servidor público, uma semana dessa, ele falou outra grande besteira, falou que servidor público não pode ser filiado a partido. Agora, é interessante que, por exemplo, o deputado, o Eduardo Bolsonaro, é servidor público de carreira. Será que ele mandou ele pedir exoneração como escrivão da Polícia Federal? Ou só atinge os próprios pobres mortais aí? Ou será um projeto de manutenção de poder? Se eles estão filiando todo mundo que é do PSL, ou era, né? Porque agora mudou. Outra coisa que é bastante interessante é o seguinte, né? Eu vi nas redes aí, projeto de poder, né? Um colega meu que é ligado a esse governo aí, falando, né? Sempre ele coloca lá a hashtag Bolsonaro2026. É um projeto de poder. Mas, reclama do Evo Morales que teve que renunciar, pois estendeu muito o poder dele, né? Bom, eu não sei, também eu faço crítica em relação, que eu considero um grande erro, né? Acho que a... A rotatividade. A rotatividade, ela é interessante. Por exemplo, eles, essa turma, elas criticam o Mujica. O Mujica ficou cinco anos, não teve nenhuma regalia, olha, renegou qualquer tipo de regalia pra ele, por exemplo, pra ir pro palácio do governo do Uruguai, ele ia com o carro dele, um carro caindo aos pedaços. Um Fusca. Um Fusca velho, não pediu, né? Quase não fez viagem, ou seja, essa alimentação aí que o presidente tira foto pra divulgar de comendo lanche, isso aí é a refeição normal do Mujica, né? Ou seja, uma pessoa totalmente, e é um camarada que não tem nenhum indício de ato de corrupção, de desvio por parte dele, e a classe bolsonarista atinge ele. Tentam manchar a imagem dele, o que é algo, ou seja, o camarada é semelhante, pelo menos em termos de comportamento, ao atual presidente do Brasil. E aí, mesmo assim, tem uma classe da direita que só por ele pensar no social, hoje pensar no social, virou, parece, bandeira de comunista, o que não é. Você pega o... O liberalismo inglês é assim, cara. O português, o europeu, o liberalismo, ele é social. O liberalismo da Europa, ele é bastante... E quando ele é bem social, ele é social-democracia. Exatamente, né? Então... Exato, você pega um ganhador do prêmio Nobel aí, o Stiglitz, que ganhou o prêmio Nobel na década anterior, que foi representante do banco do FMI, que veio aqui no Brasil lá para fazer uma auditoria para emprestar o dinheiro para o Fernando Henrique Cardoso, e trouxe com ela a lei de responsabilidade fiscal, olha, a gente empresta ela os 30 bilhões, mas está aqui a lei de responsabilidade fiscal. O Stiglitz, que tem uma veia liberal, falou, olha, o governo que não respeitar as questões sociais é um governo fadado ao fracasso. Até porque lá na frente, se você liberar tudo, igual nós estamos falando aqui, olha, beira ao informalismo. O próprio Bolsonaro já falou isso aí. Mas se o governo não tiver um caixa, não arrecadar tributo, o mercado falha. O mercado um dia ele vai falhar. Nos Estados Unidos aí volta e meia. E quando o mercado falha ele bate em que porta? Na porta do Estado. E se o Estado não tiver preparado, a coisa desanda. Então, por exemplo, quem salvou os Estados Unidos em 29, quem salvou a economia norte-americana em 2001, quem salvou a economia norte-americana em 2007, 2008? O Estado. E de quem foi as falhas de mercado? De quem foi o problema, a crise econômica gerada? Pelo mercado. Mercado altamente desregulado, o governo deixou liberar, mas o governo fazia parte dele, cobrava tributo, era um governo que interventou de certa forma, mas, por quê? Porque ele sabia que o mercado mais cedo ou mais tarde ia falhar. Nós estamos indo numa direção muito errada, porque há uma tendência de o governo reduzir bastante a carga tributária e não deixar muito nas costas do mercado e quando o mercado falhar, até porque hoje nós estamos com um problema muito grave em termos de arrecadação, em termos de finanças públicas, o Estado não poderá socorrer a economia. Esse é um grande problema. Uma coisa que, há tempo que fugiu aqui, eu ia dizer, mas assim, agora o governo teve um superávit de caixa agora com as vendas estatais e o pré-sal. o pré-sal que eu acho que aquela mancha de óleo tem a ver com isso, porque é muito grande aquela mancha para ser de um navio, mas, em todo caso, eles vão descobrir quando já for tarde demais. Mas, assim, você é tipo assim, você é um rentista, você vive de uma arrecadação. Se você vender aquilo, você vai ter dinheiro. Sim, momentâneo. Mas o dinheiro você vai comer ele. Exato. Vai chegar uma hora e que esse dinheiro vai acabar. E aí, você vai tirar da onde? Exatamente. Me preocupo com isso. O leilão do pré-sal também foi um estrago. Por que a iniciativa privada não quis o Brasil? Exatamente. Tem que descobrir por quê. O petróleo não é mais o viés? Bom, o próximo bloco, você vai responder isso? Tranquilo. É um jogo rápido. É no ar. Outro cá. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis. Como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um Estado melhor e quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia O poder da sua voz Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde próximo à Praça da Pirâmide com as principais especialidades médicas exames laboratoriais com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal saúde é coisa séria não é mesmo? Sol Saúde atendimento popular para toda a família 3213 0163 O que eu procurei? Tecnologia avançada método personalizado profissionais com credibilidade Hospital de Olhos Veloso O maior centro oftalmológico da região Há mais de 3 décadas investindo em profissionais estrutura e inovação em Rondônia O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes diagnóstico e tratamento com excelência E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso Hospital de Olhos Veloso E o preparado Jair agem e shopping ao ir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto